Fala Galerinha, estou trazendo mais um vídeo de Jogos Gamers Porque faz tempo que eu não trago e eu tenho esse nome E se vocês querem descobrir qual é o nome verdadeiro do meu canal Deixe seu like e ative o sininho para perder mais nenhum vídeo Bom, eu quero fazer alguma missão depois Mas é muito legal, gente, esse jogo No final, você faz todas as missões Aí você luta contra o Dragon Ball que é o fim do jogo Mas eu vou te mostrar um lugar bem bonito Aqui Já estamos chegando Cheguei Agora eu vou entrar Aqui Olha essa foto, galera Que moça Bom, ali é a saída E aqui é o lugar onde a gente entra Eu vou mostrar Gente, eu tenho um monte de arma Olha Eu vou espadando O arco O da bruxa Duas fadas Eu vou mostrar essa parte para vocês E aí Gente, hoje eu faltei Porque eu... Hoje eu faltei da escola Porque eu estou doendo Hoje eu estou doendo Mas eu gravar qualquer vídeo Eu nunca vou desistir Hoje eu vou deixar o dia E aí E aí E aí E aí E aí Ai gente, agora a gente sai. Ai, desculpado. Bom gente, eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, que eu já tinha visto tudo. Eu vou fazer uma missãozinha. Não, eu já tinha visto. Feito. Tá gente, eu tenho que voltar com esse monstro. Ai depois, eu vou mostrar no outro vídeo. Tá, eu quero ver onde que a bruxa tá. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Aqui tá a escada, agora eu vou mostrar pra ficar muito lindo. Muito bonito. Tá, vamos descer e colocar lá. Aqui gente, tem o modo de pescar. Aqui tem que pegar minhoca. Não sei como, mas tem. Esse vai. Vai. Ér. A CIDADE NO BRASIL 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 Tata, to indo. Falar com ele. Tata, já completamos todas essas missões. Tata, precisamos pegar os chifres do sapo gigante. Eu já mostrei para vocês. Eu estou precisando descer do lado, gente. Desço. Eu preciso aumentar. Então, bom. Já completamos a transmissão, gente. Outra. Tato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galerinha, esse vídeo já está quase acabando Eu vou acabar esse vídeo em um lugar muito lindo Aqui é a saída, meu Deus De volta Gente, a gente vai lá no final para acabar esse vídeo Ah, gente, como que eu abro esse mapa Legal Depois a gente mordei a bruxa Vamos primeiro ver para o final que a gente já estava quase perto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Tão lindo, galerinha Vocês vão ver esse lindo cenário Está não é tão lindo, mas tem um gráfico lindo da água Quem tem esse jogo E quem já viu É bem fofo Esse cenário Estamos chegando Está, eu acho que é um café Está, eu acho que é um café E esse é E esse é Bom, galerinha Se vocês gostaram desse vídeo E eu deixe o seu like Para fazer mais um vídeo Tchau 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 Tchau